Eu acho que vocês sabem, é muito grande. Mas será que tem algo tão grande quanto ser gremista e estar dirigindo o Grêmio? Será que alguém tem esse sentimento que eu tenho, que eu posso ter, que eu sinto? Então, e outra coisa, a dificuldade, nós todos vivemos na vida. Nós do Grêmio estamos vivendo, mas vamos passar. Vamos passar por isso, sim. Vamos ter, ainda sofrer um pouco, claro, vamos. Mas, vamos sofrer, mas vamos também ter alegrias. Portanto, eu estou em casa, eu me sinto bem, eu gosto. É difícil a situação atual? É, mas também é boa. Então, eu quero mostrar a todo mundo, eu quero mostrar para os meus jogadores também, que eu estou vivendo esse momento com eles. Abraço isso. E todos nós gremistas vamos viver essa dificuldade, mas vamos ficar muito felizes no futuro.